Hoje é dia mundial do orgasmo, minha gente. Você sabia disso? Esse dia é comemorado desde 1999, viu, minha gente? Foi criado lá em Londres por um grupo de empresários que tem sex shop. Então eles criaram essa data justamente pra chamar a atenção das vendas dos produtos e pra estimular a autoestima das pessoas, dos casais, né? Olha que legal! Pra você que não sabe, eu vou lhe dizer, o orgasmo é o ponto máximo da excitação. O clímax maior, o prazer, o tão sonhado desejo de muitas pessoas. Tem gente que não consegue chegar ao orgasmo ainda, tá? Mas antes da gente continuar essa conversa, eu quero que você deixe o seu joinha aqui. Comente também aqui embaixo depois de ver esse vídeo todo, né? Me diz o que você achou. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e aciona o sino de notificação. Todo esse conceito de orgasmo foi estudado por dois pesquisadores, Master e Johnson. E eles acabaram criando o ciclo de resposta sexual. E o que é isso, Aline? É justamente todo o processo que vai culminar no orgasmo. E começa pela excitação, pelo estágio de platô. O que é o estágio de platô? É justamente aquele momento nos homens de quando começa a ereção, né? A glândula fica mais inchada. E na mulher, por exemplo, é quando a vagina também se incha e começa a ficar um pouco mais vermelha. Aí a gente entra no estágio de clímax, né? Que é quando você atinge, começa a atingir o ponto máximo pra chegar ao estágio de prazer desejado. E depois tem o relaxamento. Então a fase do ciclo de resposta sexual funciona assim. Você inicia aqui, aí vai subindo, né? Uma linha e ó, desce. E eu já quero falar de pesquisa. Se ligue aí, porque 68% das pessoas tiveram o primeiro orgasmo após 30 anos de idade. Isso justifica muita coisa. Primeiro, porque quando você chega nos 30 anos, você já tem uma autonomia, já tem uma maturidade. O que lhe permite se soltar mais na cama. Estou falando isso principalmente pras mulheres, tá? Ou seja, se sente mais segura pra fazer o que quer. Agora é uma pena, porque você só sentir o orgasmo pleno aos 30 anos é foda, né? E vamos pros dados mundiais. Olha só, a Noruega, apesar de ser um país bem frio, gente, foi o que apontou na pesquisa como o país que sabe mais mandar bem na hora do sexo. Ou seja, o país que mais gosta é a Noruega. Eles sabem como fazer o negócio lá embaixo do edredom, né? Ai, gente, que inveja dele. De acordo com a pesquisa, 35% da população da Noruega afirma que já chegou ao clímax assim, uma vez por dia. E você sabia que na hora do ápice do prazer, algumas pessoas são mais discretas e outras bem barulhentas? Pois é, a pesquisa também apontou isso. E adivinha qual é o país mais barulhento na hora do orgasmo? Sim, você que tá aí no Brasil faz parte da estatística. É o Brasil, minha gente, o povo que mais grita na hora H. A pesquisa aponta que 65% dos brasileiros afirmam fazer um verdadeiro escândalo durante o sexo. Agora, por que isso? Tinha que ser brasileira, né? A gente já tem fama de tudo. Já tem as piores famas no mundo inteiro. Vem mais essa. E qual será a nação mais intensa na hora do orgasmo? Olha, deu um empate aí, viu? De 10 a 13% das pessoas que vivem no Chile, na Espanha e na Itália afirmaram chegar ao clímax de forma bem poderosa. E a Austrália acabou ganhando o título de país que tem a menor probabilidade de ter um orgasmo intenso. Bom, e aí eu vou dizer pra vocês o que é um orgasmo intenso. Um orgasmo perfeito, né? No caso de você chegar a um orgasmo perfeito, é justamente ter a junção do orgasmo vaginal, tô falando pras mulheres, mais o orgasmo clitoriano, tudo junto. E isso é raro de acontecer. Apenas as vaginas treinadas, ou seja, desculpa, apenas as mulheres com a vagina treinada têm essa capacidade de atingir o orgasmo por duas vias ao mesmo tempo. Penetração e estimulação do clitóris. Esse é o orgasmo perfeito, meu bem. Se você ainda não conseguiu, vá treinar, porque tudo na vida é treino, 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 né? E autoconhecimento. Por isso que eu tô aqui pra ajudar vocês nesse sentido. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que tenha aprendido um pouco mais sobre orgasmo. E lembre-se que o bom da vida é amar, transar e gozar. E hoje, gozar mais do que nunca, viu, minha gente? Aqui nas redes sociais aí tem vários conteúdos por lá, viu? Beijo, tchau! Vou gravar outro vídeo agora.